Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal Ricardo História e Ciência Eu gostaria de comentar um pouco sobre um livro que eu venho trabalhando, venho estudando ele recentemente A Escrita da História, de Michel de Sertou Nesse livro eu vou tratar, se for pela, caso vocês estejam me acompanhando, se for pela Forense Universitária Eu vou começar pelas primeiras partes dele, que é na página 13 Com o texto Escritas e Histórias Escritas e Histórias Nesse texto ele vai falar um pouco sobre os mortos na história E o que é os mortos na história? Os mortos é aquele grupo de pessoas, de sociedades que já passaram Aquele grupo de pessoas vieram a falecer, mas que está ali sem uma escrita Imagina uma folha em branco E essa folha, ela vai fazer justamente o resgate Daquelas sociedades passadas, daqueles mortos do passado Você pode, por exemplo, vai resgatar o Egito Antigo Então o Egito Antigo, ele veio a falecer Mas ele está ali em branco E o processo da escrita dele pelos historiadores É o que vai dar a ele a vivicidade A existência E aqui ele vai fazendo Toda uma construção Histórica, literária Do que é Esses mortos na história Tem uma parte que me chama a atenção É no último parágrafo Dessa primeira parte Na página 14 Que é assim O outro é o fantasma da historiografia Objeto que ela busca Que ela honra Que ela sepulta Um trabalho de separação Se efetua Com respeito a esta inquietude E fascinante proximidade Michelet se estabeleceu Da fronteira Onde de Virgílio a Dante Construíram-se Ficções Que Que não eram Ainda história Ou seja Era uma escrita Mas não era escrita História Não tinha um processo histórico Era mais um processo De lendas De fábulas A respeito Esses personagens E da qual Uma disciplina Se encarregou A única pesquisa Histórica Do sentido Permanece Com efeito A do outro Porém Este projeto Contraditório Pretende compreender E esconder Com sentido A alteridade Deste estranho Ou O que vem a ser A mesma coisa Acalmar os mortos Que ainda Frequentam o presente E oferecer Estômagos Escrituários Ou seja É como se aquele morto Estivesse ali Sepultado Sem um Um Uma Uma Um caixão Vamos dizer assim Porque ele está Necessitando De um Escrituário Ele está necessitando De uma escrita Mas não é qualquer Escrita Não é uma escrita Fabulosa É a escrita Histórica E o que é A escrita Histórica A escrita Histórica Ela é um processo Em que você Vai pegar Os discursos Os fatos Narrados Sobre aquela sociedade Sobre aquele grupo De pessoas Vai investigar Com outras fontes Saber Qual delas Tem um processo Mais Verocímio Um processo Mais real E daí Você produz Justamente A escrita Científica Por que? Porque você está Analisando as fontes Fora do mundo Fantástico Fora do mundo Espiritual Mas sim Do mundo real Escrevendo Aquela A vivência Ou as vivências Daqueles Daqueles povos Daquela sociedade Na qual se está Estudando Tem essa Parte aqui Que é O discurso Da separação A escrita Eu até Destaquei Que ele fala Assim A história Moderna Ocidental Começa Efetivamente Com a diferença Entre o presente E o passado Desta maneira Se distingue Também Da tradição Religiosa Da qual Entretanto Não conseguirá Jamais Separar-se Totalmente Mantendo Com esta Arqueologia Uma relação De dívida E de rejeição Porque querendo ou não As várias sociedades A religião A religiosidade Todas elas Seja qual for A religiosidade Presente Naquela sociedade Naquele grupo Ela influenciou Todo um processo De construção social Daquele grupo De pessoas Então ela A historiografia Ela realmente Ela nunca vai conseguir Separar-se Definitivamente Da religiosidade Da espiritualidade Da fábula Mas ela Tenta Trazer uma escrita Que não seja Tão dependente Dessa escrita Religiosa Trazendo elementos Mais voltadas Para o mundo Material Mas para o mundo Real Sabendo que Nunca vai conseguir Separar-se Totalmente Dessa Da influência Religiosa Na escrita Até porque Querendo ou não Por meio Dessa religiosidade Por meio Da espiritualidade Foi Se produziu Muita coisa Inclusive A própria ciência Ela nasce um pouco Dessa mistura Do mundo Material Mas também Com o mundo Religioso Fabuloso Espiritual Tem essa influência Eu acho interessante Também Aqui na página 17 Neste livro Aqui na primeira parte Ainda Que ele diz assim A historiografia Tende a provar Que o lugar Onde ela produz É capaz De compreender O passado Estranho procedimento Que apresenta A morte Sempre repetido No discurso E que nega A perda Fingindo No presente O privilégio De recapitular Um passado Num saber Trabalho da morte E trabalho Contra a morte Porque você vai Trabalhar Justamente O passado E esse passado De um grupo Que já se foi Então Essa morte Historiográfica Lá ainda Está presente Como eu falei No início Está ali A folha Em branco Está só Esperando Que você Como historiador Faça aquela Escrita E pouco a pouco A história Ela foi Substituindo Os mitos Da antiguidade Por uma prática Mais significante Mais realista Como prática Como prática E não Como os discursos Que são O seu resultado Ela simboliza Uma sociedade Capaz De gerir O espaço Que ela se dá E substituir A obscuridade Do corpo Vivido A visão Mais Fantasiosa Pelo enunciado De um querer Saber De um querer Dominar O corpo De transformar A tradição Recebida Em texto Produzido Aí tem aqui Ele comenta Como uma página Em branco Que ela mesma Possa escrever Ela mesma Quem? A historiografia Que ela mesma Possa escrever Sem essa tanta De dependência Da religião Buscando um Relato mais Real Mais independente É É A história Ela não foi Produzida Por um poder E a história Ela foi Produzida Na verdade Desculpe Por um poder Dominante E Que não existe Também a neutralidade Que é quando ele fala História Política Um lugar Já na página 18 Não existe Historiografia Neutra Não existe Esse historiador Que ele é neutro Todo mundo tem um lado A questão Que se Exige Na escrita Histórica É que Essa Essa visão Essa preferência Esse entendimento Do historiador No caso Um entendimento político Por exemplo Não seja tão visível Que ele possa Conseguir O máximo Do que é Possível Uma certa neutralidade Um certo Afastamento Mas nunca Ele é Totalmente Neutro Então você vai ter Historiadores Conservadores Historiadores Liberais Historiadores Marxistas Historiadores Liberais De direita Liberais De esquerda Enfim Mas Que a sua Escrita Não seja Tão Visível Que ele está Defendendo Aquele lado É o que se Exige Mas aquela História Ela É produzida Por um poder Dominante Ela tem um lado Eu acho Interessante O Michel De Sertor Que ele tem Uma escrita Que todas as Vezes Ele se aproxima Um pouco Pelo menos Ao que eu pude Perceber Numa visão Mais Foucaultiana Assim Da história Ele também É francês Michel De Sertor É E eu acho Interessante Essa escrita E também Vale notar Que ele traz No decorrer Do texto Que a história Ela é Feita por Indivíduos Indivíduos Pessoas Que fazem A produção O historiador Que escreve Ele vai Escrever Também É A história De um povo Então seja De um povo Que tem uma cultura Uma visão Um entendimento É Eu acho Interessante Interessante Também É aqui Na página 18 Eu até gravei E coloquei Assim O real Se insinua Nesta ciência Da ação Usando a ficção Quem consiste Em fazer de conta Que se é o sujeito Da operação Ou na atividade Que refaz a política Em laboratório E se substitui Pelo sujeito Uma operação Historiográfica O sujeito De uma operação Histórica Diferentemente De outras disciplinas Que precisam De um laboratório Para fazer Todas aquelas Instituras Químicas A história Era produzida Pelos indivíduos Pelos indivíduos Que você está estudando Ali está O seu laboratório E dali Você vai desenvolvendo A escrita A análise A visão Daquele grupo Estudado E aqui ele vai falar Sobre a produção E ou arqueologia Como se dá O processo Da produção Histórica Como eu posso dizer Porque a questão Ele cita Esse exemplo Da arqueologia Que É um processo Onde você vai Construir O seu laboratório Pelaquele grupo Estudado Então por exemplo Eu vou trabalhar O Egito Antigo Mas eu não viajei Até o Egito Mas você tem Os artigos Você tem os livros As revistas Reconhecidas No meu acadêmico Que está ali Todo o processo Da escrita Da história Do Egito Antigo E a partir Dali Você monta O seu laboratório A sua pesquisa A produção Do seu próprio Livro Do seu próprio Artigo Da sua própria revista Que está falando Sobre o No caso Desse exemplo Que eu citei O Egito Antigo Então lembrando Que a escrita Da história Ele é um processo Longo A história Para se firmar Como uma ciência Não é Algo que se faz Assim Do dia para a noite Algo que requer Paciência E Eu gostei muito Desse livro Porque ele Traz justamente Essa dificuldade Em como se é Que faz a definição Da escrita Da história E na historiografia Como uma ciência Como a história Se firma Como uma ciência E como Esse processo Vai construindo No decorrer do tempo Já aqui Na primeira parte Propriamente dita As produções Do lugar O capítulo 1 Tem Fazer história Problemas de método E problemas de sentido Eu anotei aqui Logo no início Da página 31 De imediato O historiador Considera a teologia Como uma ideologia Religiosa Que funciona Num conjunto Mais vasto E supostamente Explicativo Pode ele Reduzir ao resultado Desta operação Sem dúvida Que não Por que? Porque ele Não está Como já foi dado Anteriormente Totalmente Independente Ele cria Uma separação Da religião Com a história Mas querendo ou não Ele não pode Subestimar Ou negar A influência Que a religião Traz Na formação Daquela sociedade Na formação Daquela cultura Daquele povo Então ele não pode Unicamente Com um Conjunto Mais vasto E explicativo Reduzido A um acento Como Essa simples Operação Cada análise Histórica É questionar A possibilidade De uma sistematização Totalizante De um sistema Total E considerar Como essencial O problema A necessidade De uma discussão Que proporcione Uma pluralidade De procedimentos Científicos De convicções Fundamentais Porque não pode Só haver Um único Vamos dizer assim Uma única visão Sobre aquele Grupo estudado Então quando eu citei O exemplo Do Egito Antigo Cada historiador Vai destacar Algo Sobre o Egito Antigo Diferente De outro Por exemplo Você pega o Brasil No século XIX Eu estudei muito A questão Da travessia Dos escravos Vindos da África Para o Brasil E a questão Da alimentação Dos escravos Dos marinheiros Dos navios E já dentro Do Brasil Tanto no período Colonial Como já No Brasil Independente Como império Outro historiador Vai traçar Outras questões Vai traçar As indumentárias Que são As vestimentas Os tipos de vestimentas Na época Então cada um Vai elaborando Nesse mesmo período De tempo Nesse mesmo lugar Que é o Brasil O mundo atlântico Da África Para cá Para as Américas Para o Brasil Mais especificamente E cada um Vai produzindo Questões Mais diferenciadas Não vai tratar A alimentação Outro vai tratar As vestimentas As indumentárias Outro vai tratar Sei lá É a questão Da escravidão Em si Como era o processo As semelhanças As diferenças Com a escravidão Espanhola Inglês Enfim Há uma infinidade De procedimentos E eu até anotei aqui Uma passagem minha Que é na página 34 Isso aqui Isso aqui já fui Eu que escrevi Não fui Michel de Sertour Que a compreensão De um fato histórico No caso É um fenômeno No caso do livro Que ele vai citando aqui Nessa obra De Michel de Sertour É um fenômeno religioso Depende da época Do autor Porque em cada Período histórico É Há uma diferença Entre o que Escreve É O grupo religioso O grupo dominante Por exemplo Se você pegar O catolicismo No século XIX No Brasil E pegar o catolicismo Atualmente Há uma grande diferença Então tudo depende De uma época De um lugar E cabe ao historiador Justamente Como eu vou dizer Justamente Diferenciar Diferenciar Esse processo De escrita Saber como E por que Essa escrita Essa Compostura É diferente E aqui No decorrer do livro Essa primeira parte Do primeiro capítulo Ele vai falar Por exemplo Na página 33 Um indício Do tratamento Da ideologia Religiosa Em história Que é onde Eu fiz Essa anotação De como O discurso Religioso Ele vai mudando Com o decorrer Do tempo A religiosidade Nunca vai ser A mesma Estática Ela sempre vai Modificando Com o decorrer E Bem Eu acho que Tá dando um pouco Pra Compreender Vocês deixem Vão deixando aí Nos comentários As principais Dúvidas Que aí eu posso Com o decorrer Do tempo Ir auxiliando E respondendo A vocês Essas dúvidas É um livro Muito vasto Não dá pra Simplesmente Ler todo O conteúdo Aqui no youtube Infelizmente A gente tem que Fazer sempre Um recorte Mas assim Esse primeiro capítulo Ele vai falar Justamente Desse processo De Como essa escrita Ela tem que Levar em consideração O espaço E o tempo Em que está Sendo estudado Porque Isso é uma das coisas Que a gente aprende Já no primeiro período Da faculdade Que é Que toda escrita Histórica Ela passa Por um processo Que é a compreensão Do espaço E o tempo Que no seu objeto Está o seu aprendizado Do presente Quando você está Por exemplo O Egito Antigo O Brasil No século XIX O seu objeto Que é esse estudo Vamos ver O Brasil No século XIX É O seu aprendizado Você está escrevendo No Brasil No século XIX Mas de acordo Com o que você Aprende No momento presente Que é o século XXI Mas ele escreve Ele, o historiador Ele escreve O passado Na visão No tempo Dos homens Do passado Então, por exemplo Eu estou trabalhando O Brasil no século XIX Eu estou trabalhando Por exemplo Como Naquele período A escravidão Era algo normal Ou no século XVIII No século XVI No século XVI XVII Enfim Mas com o entendimento Que eu tenho Hoje no século XXI Que é Que isso é errado É desumano É cruel Porém Sem deixar De Explicar Que para aquele período Foi uma coisa normal A economia de um país Era a escravidão Então, por mais desumano Que seja Era a forma De organização social Daquele período Mesmo eu sabendo Hoje no século XXI Que é errado E eu posso Enumerar Todas as consequências Que ainda Influenciam Na sociedade Atual A escravidão Mas sem Deixar de lado Que Não era uma Questão Óbvia Para as pessoas Daquele tempo Daquele lugar Então é escrever A história Com o entendimento Que eu tenho Do presente Mas não Fazer um julgamento Daquela sociedade Do passado Com o entendimento Que eu tenho Do presente Eu sei Que pode parecer Meio confuso Mas é assim Eu sei Que determinadas Práticas São erradas Como a questão Da escravidão E eu deixo Isso claro Na minha escrita Porém Aquele grupo Naquele período Passado No período Que você está escrevendo Não era uma questão Óbvia Para eles Então tem que ter cuidado No anacronismo De não fazer Um julgamento Moral Num período De tempo E de lugar De espaço Diferente Bem Eu acho Que é Só isso Eu não vou Me estender Muito Senão o vídeo Fica gigante Leiam A escrita Da história De Michel De Sertour Curtam o vídeo Se estiver curtindo Deixem o like Curtam a página No facebook O carro De história É ciência Me sigam lá No Instagram E carmo De Sola E até a próxima E aí E aí